Olha e beijada, salve todas as crianças Antes do sol nascer, da lua se esconder, madrugada chegava Antes do sol nascer, da lua se esconder, madrugada chegava A lua quando ia na mata ela é prateada, e como clareia a beira do mar Eu vi as crianças brincando na beira da praia, mas eram mensageiras de oxalá Salve e beijada, antes do sol nascer, da lua se esconder, madrugada chegava Antes do sol nascer, da lua se esconder, madrugada chegava A lua clareia na mata ela é prateada, mas como clareia a beira do mar Eu vi as crianças brincando na beira da praia, eram mensageiras de oxalá Salve e beijada, antes do sol nascer, da lua se esconder, madrugada chegava Antes do sol nascer, da lua se esconder, madrugada chegava A lua clareia na mata ela é prateada, mas como clareia a beira do mar Eu vi as crianças brincando na beira da praia, mas eram mensageiras de oxalá Salve e beijada, antes do sol nascer, da lua se esconder, madrugada chegava